Meu povo, durante contas, estou de volta É isso aí, galera A Erika, né, foi eliminada E como todo mundo sabe Que os eliminados vão pra onde? Pro faro, é isso mesmo E lá, serve, né, as pessoas Ficam fazendo aquelas perguntas Mostrando algumas coisas Eu separei uns trechos aí Que eles compartilharam nas suas redes sociais E trouxe pra vocês ver E pra vocês conferirem, vocês vão ver domingo, né O que aconteceu As plaquinhas que ela vai dar Pra turma, né Ver as pessoas que falaram dela, tal, não sei o que E ver aí se Se ela ganha, né O prêmio aí de 20 mil reais Que é o prêmio que as pessoas ganham Geralmente quando passa, né Pra aquele, né, se tá falando a verdade Tá mentindo, tal, que aquilo ali é mais Pelas suas emoções, né Então é isso aí, eu vou deixar o vídeo pra vocês conferirem Galera, eu vou ver se eu consigo Postar mais vídeos, eu tô recuperando Se vocês verem, a minha voz já fica um pouco Eu fico muito cansada ainda em falar Mas pode deixar que eu vou tá Assim, tentando trazer mais vídeos diferentes Do casal Tael, né Eu sempre vou trazer do casal Mas tem vezes que as pessoas gostam de ver outras coisas, tá bom Eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês Então, um beijo no coração Fiquem com Deus E bora pro vídeo Chico Barney, está de luto Triste Temos uma ambulatória aqui do lado, ó Você não veio de rosa hoje? Hoje eu estou O cara está mal com a saída da Erika Tá triste Tá triste Vamos começar E aí, ó Vamos pra mais uma, hein Não vai cansar da minha cara Não vai cansar da minha cara tão cedo, hein Galera, todo mundo apostos aqui no Fazenda Última Chance Ó, Chicão Barney já tá aqui Lucas, entretenimento da família brasileira Ó, Keylinha Gimenez Todo mundo aqui esperando Léo Dias enlouquecido vendo as fofocas ali, ó As últimas fofocas chegando Tá todo mundo pronto Esperando a Erika que vai sentar aqui E hoje Se prepara porque o bicho vai pegar E você vai ver tudo no Hora do Faro desse domingo, tá bom, gente? Beijo, bora lá que tem, ó Ixi, tem plaquinha Tem